Turma, hoje eu vou ensinar você a fazer uma mesa posta. Alguns itens, porque na mesa posta vai bastantes itens, mas nesse vídeo você vai aprender três itens que irão na sua mesa posta. A capa de suplá ou guardanapo é um cobre-lanche. Mas é um cobre-lanche? Não é aquele pra mesa inteira, não. É aquele pequenininho que fica arrumado. Você quer tremer, não quer? Então, vem ao dia, pequenininha, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa, noite pra quem é da noite. Aquele é logo pela apresentando pra mais um Passo a Passo. Turma, olha a bagunça. O que nós vamos aprender hoje? Esse aqui é um suplá, tá? A madeira que é chamada de suplá. Nós vamos fazer a capa. Hoje vai ser um conjunto de trabalho. Em vez de você ficar procurando vídeos pra fazer uma mesa posta, eu vou dar algumas coisas que a gente coloca na mesa. Como a capa do suplá que você vai fazer, tá? Que é essa aqui, que parece uma toquinha de banho. Você vai aprender a fazer o guardanapo, tá? Aqui, ó, o guardanapo, beleza? E você vai aprender a fazer o cobre-lanche sem ter que usar nenhum tipo de ferragem, tá bom? E você vai aprender a como cortar esse círculo aqui. Olha quanta coisa eu vou te ensinar hoje, hein? Como cortar esse círculo aqui aproveitando o tecido. Eu vou trabalhar com um metro de tecido pra fazer esse trabalho aqui, tá bom? Se der, eu ainda faço um outro trabalho, se der. Mas se não der, vai ficar nesse trabalho aqui. Que vão ser, ó, quatro capas para suplá. Os quatro guardanapos, tá bom? E aqui, eu vou fazer também com esse aqui do caputino. Pra fazer uma composição, tá certo? Então, vamos lá. Você vai passar o tecido, que você precisa passar o tecido. No comprimento, como aqui tem um metro, no comprimento, tá? Eu vou fazer uma dobra que caiba o meu círculo. Gente, como é que eu fiz esse círculo aqui, olha? Esse círculo, ele tem, ó, 35 por 35, tá? Que é o tamanho aqui, ó, do meu suplá. Aqui, ó. Tá? Peguei uma folha, fiz o círculo de 35 por 35, que é o tamanho do meu suplá, tá? A partir daí, tem que aumentar 5 centímetros pra ele ficar com 40 de diâmetro, ó. Porque ele tem 35. Ó, no vermelho aqui. Aqui, ó, ele tem 35. Diâmetro é daqui, ó. Diâmetro é daqui até aqui. E raio é do centro até a ponta, tá? Então, meu diâmetro aqui é de 35. Eu preciso aumentar mais 5. Como é que eu faço? Muito simples, gente. Faz o desenho do círculo. Vem com a fita métrica, tá? Coloca aqui em cima e vai marcando 5 centímetros, ó. Vai marcando 5 centímetros. Sempre retinho aqui, ó. E vai tracejando aqui todinho. Depois que você tracejar tudo, passa a caneta ligando os pontos. Coisa de criança, gente. Jardim de infância. Tá? Você fez aqui, ó, o pontinho. Passa a caneta em cima e depois você vem e recorta. Ou, se você souber aonde é o meio da folha, você dobra, tá? Você pode fazer assim, ó. Dobra o seu círculo certinho. Pra não ter que fazer um diâmetro, assim, muito grande. Você dobra ele em 4. Vem aqui, ó. Mede aqui e bota aqui, ó. 22,5. E vai andando com esses 22,5 sem tirar a fita métrica da posição, ó. 22,5 e vai andando. Marcou aqui, passa a caneta e depois você vem e corta. Que vai ficar um lindo círculo. Tá bom? Porque esse é o nosso molde. Feito isso, gente. Vou dobrar meu tecido na parte que tem 1 metro. Ó. Essa parte aqui tem 1 metro certinho. Que foi o tamanho que eu comprei de tecido. E o tecido tem 1,40 de largura. Dobrei aqui, ó. Conforme o tamanho aqui, ó. Do meu círculo aqui tá a dobra. Ó. Como é que eu vou tirar aqui, ó. Vou acertar aqui certinho. Vou vir com uma caneta. E vou fazer essa marcação, ó. A dobra do papel. Ó. Junto com a dobra do tecido. Tá? Deixa eu só inverter aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Ó. Aqui. Isso. Ó. Vamos prender aqui. Certinho aqui, ó. Dobra do tecido com a dobra do papel. E vamos fazer a nossa marcação. Ó. Pode ser com qualquer caneta, tá, gente? Porque não vai aparecer. Ó. Nós vamos fazer quatro vezes, tá? Essa meia lua aqui. Ó. Fiz aqui. Se eu quiser, já marco o outro, ó. Deixo aqui marcado. Já puxo pra cá. E já marco o outro aqui, ó. Ou corto aquele ali. Tanto faz. Ó. Vem aqui. Coloco aqui, ó. Vendo? Tem bicho de sete cabeças nenhum, gente. Turma, não deixe compartilhar. Se inscrever. Dá like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto. Não deixe de ir no meu Facebook. No meu grupo. Lá eu posto tudo. Os moldes também eu boto lá. Pra quem me segue. Tá bom? Tudo que eu crio, eu boto lá. Então, quem me segue, vai ter sempre os meus moldes em primeira mão, tá? Você tem que comprar. Ó. Agora vamos cortar esses círculos aqui, ó. Quer meu telefone? Só rolar aí, ó. Na descrição. Tem meu telefone aí. Vocês podem entrar em contato comigo. Pra adquirir qualquer coisa, tá? Vamos lá. Vou prender aqui, porque eu preciso de um corte, né? Certo? Dos dois lados. Ó. E vamos simplesmente cortar esse círculo aqui, ó. É uma mesa preparada pra você almoçar, jantar, lanchar, tá? É chamado de mesa posta. Pronto. Turma, olha aqui. É o círculo formado certinho, tá? Pra gente já colocar, ó. Nosso elástico. E formarmos assim a nossa capa de suplá. Tá certo? Pronto, turma. Círculos cortados. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o viés. De preferência, gente, seria bom aquele viés mais fininho. Tá? Mas eu não tenho. Vamos fazer com esse aqui mesmo. Pra mostrar pra vocês, vocês podem fazer com qualquer viés. Tá? Ó, dobrei aqui a pontinha, cortei, dobrei. Você vai vir aqui, ó. Lado direito do tecido, viés aberto pra cima, ó. Você vai passar ele aqui. Não vai abrir essa costura aqui, não, gente. Tá? Você vai passar aqui, ó. Tá? Rente aqui essa costura aqui. E vai passar a volta dele todinha. Quando chegar aqui, você vai fazer a mesma dobra, tá? E finalizar aqui, ó. Um encontrando o outro aqui, sem juntar. Tá? Não vai passar um por cima do outro, não. Vai ficar um do lado do outro. Assim, ó. Um pra lá e um pra cá. Porque nós vamos passar o elástico depois aqui dentro. Tá? Então, vou passar isso aqui na máquina. Pronto, turma. Ó, passei, tá? Deixei aqui a abertura. Agora, o que que eu vou fazer? Ó. Vou virar isso aqui pra lá. Ó. E fazer aqui, ó. A borda. Ó. Tá? E passar uma costura aqui. Não... Ó. Gente. Pensa sempre que tem que passar um elástico aqui dentro. Então, isso aqui não pode ficar pequeno. Tá bom? Então, você passa aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Pro... Elástico... Pro elástico poder passar aqui dentro direitinho depois. Então, nós vamos passar uma costura aqui em volta dela todinha. Aí, turma, ó. Fechei, tá? Passei a costura. Aqui tá a abertura. Gente, isso aqui é passador de elástico. O que acontece? Aqui tem uma pecinha. Só que eu perdi a pecinha. Então, pra não perder, eu enrolei tudo com durex, tá? Aí, em vez de prender aqui, ó. Porque aqui é um gancho. Em vez de prender o elástico aqui e travar com a pecinha. O que é que eu faço, ó? Gente, quem não tem cão, caçar com gato, ó. Enfiei aqui. Dou dois nozinhos aqui na ponta. Pra ajudar a passar o elástico, ó. Quem não tiver, gente, pega um alfinete de roupa. Tá? O alfinete, ó. Pega um alfinete, amarra e passa com o alfinete. Tá bom? Quem não tiver, improvisa. Mas nós temos que passar isso aqui, ó. Esse elástico aqui dentro, ó. Ó. Por isso, gente, que tem que sobrar espaço pra passar aqui a peça além do elástico. Tô trabalhando com esse elástico aqui porque é o que eu tenho. Mas vocês podem trabalhar com o elástico achatado. Tá? Tem problema nenhum. Desde que ele passe aqui dentro. O elástico, ele tem várias espessuras, tá? Espessuras não. Várias larguras. Então, vocês escolhem um que dê pra passar aqui dentro. Tá bom? Não precisa ser elástico caro, nem elástico colorido. Ó. Vamos passar aqui. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E deixar aí, ó. Da onde é que vocês estão falando pra eu mandar beijinho. Tá bom? Aqui, ó. Fechei aqui, ó. Vou pegar aqui o suplá. Ó. Você precisa do suplá pra você ver qual o tamanho de elástico que você vai colocar aqui, tá, gente? Ó. Pelo menos um. Você tem que ter um suplá pelo menos em casa. Como eu disse pra vocês, esse aqui é de 35. De diâmetro. Ó. Você vai vestir aqui. Aqui. Pronto, gente, ó. Agora, vamos dar um nó aqui pra gente garantir que não vai, ó. Tem que ver se tá bem esticadinho, tá, gente? Ó. Tá bem certinho, bem esticadinho. Tá? Tem que ver se tá bem esticadinho pra você poder dar um nó aqui certinho, tá? Depois você bota esse elástico pra dentro. Aí, ó. Tá vendo? Fica uma belezinha. Ó. Aí. Suplá pronto. Agora, vamos para o nosso cobre-lanche. Ó. Esse aqui não leva nenhum tipo de estrutura, tá? Não leva nenhuma ferragem. Se você quiser fazer ele só com tecido, você pode fazer. Se você quiser fazer ele com uma entretela aqui, ó. Você também pode fazer. Eu vou fazer ele com uma entretela, tá bom? Porque eu já tenho ele pronto, esse vídeo pronto. Ele sem entretela. Igual a esse aqui. Tá? Que é esse mesmo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, só que eu vou ter que fazer, eu vou fazer com uma entretela, tá bom? Então, você vai cortar, ó, quatro pedaços. Esse desenho aqui, gente, que é essa parte aqui de cima do filó, vou deixar no meu grupo no Facebook, tá? Quem quiser pegar, é só entrar lá no meu grupo, tá? E pegar. Esse tamanho aqui, ele cabe numa folha A3. Você pode imprimir ele numa folha A3. Não cabe numa folha A4. Pelo tamanho, tá bom? Porque ele tem 30, a folha A4, ela tem 29 de largura. Tá bom? E quem tá no meu WhatsApp, no meu grupo no WhatsApp, também pega os moldes, tá? Isso é pra quem me acompanha, tá? Quem tá entrando agora, se você se cadastrar lá, você pode ser que não pegue, tá bom? Se não, só no meu caderno de moldes. Vamos lá. Essa aqui, essa estrutura aqui, ó, de filó, que eu vou ensinar a vocês como é que corta o filó, porque o filó é muito chato de cortar, tá? E pra essa parte aqui, você vai precisar de quatro faces, tá? De oito centímetros por trinta, tá? Porque trinta é o comprimento e oito centímetros é essa parte aqui, depois das dobras, tá? Oito centímetros é essa aqui. Eu fiz essa aqui, conforme você pode ver, de acordo, né, com o meu tecido. Olha, ele já é um tecido de barrado, ele não tem, ó, emenda, ele é um tecido de barrado, que eu fiz, tá? Esse conjunto. Com esse conjunto aqui, eu fiz o pano, eu fiz, é, o guardanapo, tá vendo? Branco de poá. Você pode fazer dentro dessa padronagem o que você quiser, até mesmo ele todo branco, tá bom? Eu fiz branquinho com poá pequenininho, você pode fazer com poá maior, você pode fazer com qualquer coisa que esteja aqui dentro, tá? E aqui eu passei um viés, ó, de poá, poderia ter passado um viés preto, um viés de listra, um viés todo branco, aí vai de acordo com o que você quer fazer, tá bom? Então, nós vamos aprender agora a fazer esse cobre-lanche aqui. Bem, então, você tem que dobrar o filó em quatro partes, olha, tá? O filó, ele é muito escorregadinho, então, você tem que prender muito bem preso, pra você poder fazer o corte que você tem que fazer, tá certo? Então, eu vou riscar aqui. Bem, então, eu desenhei ele aqui, tá vendo? Ó, mas você tem que segurar, gente, muito bem, seguro isso, porque senão ele escapole, tá? Pra você poder cortar sem ele escapulir e ficar todos eles do mesmo tamanho. Não economiza, gente, não alfinete não, tá? Ó, economiza não. Vamos cortar aqui agora. De preferência, gente, não use sua tesoura de tecido, tá? Esses materiais, eles costumam cegar a tesoura. Vou cortar aqui primeiro. Ó. Pronto. As quatro partes cortadas. Ó. Agora, vamos cortar o tecido oito por dez. Não, oito por trinta, oito por dez, gente, tô ficando maluca, tá vendo? Como sobrou os pedaços, gente, então, eu vou tentar aproveitar esses pedacinhos que sobraram do corte, né? Aqui, ó. Vamos ver se tem aqui algum pedaço, ó. Não tem, olha. Aqui, esse aqui deve dar pra fazer algum, ó. Tá? Aqui. Preciso de trinta de comprimento. Então, você pode reaproveitar aqui, ó. Ele tem, ó. Beleza. Ele tem pouco mais de oito centímetros. Cortar aqui trinta. Bem, gente, cortei aqui uma entretela, ó. As partes já estão aqui. Cortei uma entretela aqui de tecido que tem cola, tá? Vou fixar ela aqui, ó. Aqui. Bater ali no ferro. E fixar ela aqui. Depois eu vou recortar certinho aqui pra ficar do tamanho que eu quero, tá bom? Bem, turma, colei a entretela, tá vendo? Acertei tudo direitinho. Agora eu vim aqui e fiz uma linha de dois centímetros. Por quê? Porque eu vou fazer uma bainha aqui, ó. Só batida no ferro. Vou chegar aqui, ó. E vou juntar essa parte aqui, ó. E vou bater ela no ferro aqui. Tá certo? Pra ela já ficar dobrada pra gente poder trabalhar. Pronto, eu dobrei, tá? Agora aqui, ó. Lado direito pra baixo, nós vamos passar uma costura aqui, ó. Em todas elas, tá? Formando os quatro cantos, ó. Tá bom? Uma costura reta aqui, ó. Direito pra baixo, né? Passei a costura. Agora eu vou virar, ó. E fazer essa dobra aqui, ó. Bem no meio aqui, ó. Ó. Vincando aqui. Ó. Vincando aqui. Pra ficar bem certinha. E vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Ó. Como tá estruturado, gente, ela fica um pouquinho mais grossa. E fica mais fácil de trabalhar. Do que com o tecido. Sem a entretela, tá? Mas dá pra fazer tranquilamente. Conforme eu fiz nesse aqui, ó. Esse aqui não tem entretela. E fica em pé direitinho, tá? Então não se prendam a entretela. Ó. Agora eu vou passar uma costura aqui. Depois que eu passar a costura aqui, vocês estão vendo que tá aqui, ó. Já tá dobradinho, tá? Então eu vou passar outra costura aqui, ó. Então vai ficar, gente, assim, ó. Passei a costura aqui. Tá? Depois vim e passei essa costura aqui. Ah, ela vai ficar assim, ó. Tá certo? Pronto, turma. Agora o que você vai fazer? Vai pegar, ó. Avesso com avesso, tá? Vai colocar aqui, ó. Prender. Tá? Aqui, aonde tá a parte reta aqui, você não vai costurar. Você vai parar aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, ó. Você não vai costurar. Então você vai costurar aqui, ó. Tá bom? Então eu vou costurar esse lado aqui. Aí depois eu pego outro lado, tá? Aí avesso com avesso, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou prender aqui. Vou costurar aqui até a parte reta aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Aí, turma. Coloquei os três lados, tá vendo? Agora eu vou vir com o último lado, ó. Aqui, ó. Avesso com avesso. Vou prender aqui a mesma coisa até chegar aqui. Aí vou pegar a outra parte, ó. Avesso com avesso. E vou fechar. Tá? Aqui. Vai ficar certinho. Aí a gente vem pro acabamento. Praticamente a gente termina, tá bom? Ah, outra coisa. A gente vai precisar fazer uma alcinha pra gente puxar. Então nós vamos pegar um tecido, gente, de 10 centímetros por 5, tá? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui. 5 centímetros. Fizemos os 5 por 10. Vamos dobrar no meio, ó. Aí vamos vir com o ferro, vincar aqui. Vincar aqui, nós vamos fazer o viés, ó. E daqui, nós vamos dobrar ao meio. Passar uma costura, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, pra ficar bem bonitinho. Gente, quem não quiser fazer isso, pega um pedaço de viés. Pode fazer com viés. Tá bom? Você corta os 10 centímetros, pega o viés e dobra no meio. Tá? Dobra assim, ó. O viés já não vem com as pontinhas pra dentro. Você dobra aqui, passa a costura e tá tudo certo. Quem não quiser fazer assim, tá? Então isso aqui vai ser a alça. Bem, turma, ó. Preparado, tá? Agora vou passar o viés. Gente, eu posso passar o viés marrom da cor do cacau, um viés um pouco mais claro ou um branco, ó. Aí vai dar escolha, tá? Vou ficar com o marrom, porque eu não tenho muito serviço pra fazer com o branco. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou fazer uma ponta. E vou dobrar, ó. Pra fazer o acabamento aqui, ó. No início da nossa costura. Vou pegar aqui, ó. Sempre falo pra vocês, gente. Quando vocês forem colocar um viés assim, pra vocês, ó, já marcarem o viés pra ficar mais fácil de vocês contornarem o trabalho. Tá bom? Gente, quem não tem viés, pode fazer do viés de tecido. Tá bom? Porque a dobrinha que vai ter aqui é pouca. Então, vocês vão conseguir fazer esse contorno sem ter que fazer um viés cortado em diagonal. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Escolhe um lado. Vai pregar aqui, ó. Ficar certinho aqui. E se essa parte aqui, gente, vocês fizeram, você achar que ficou muito larga, que vai aparecer a costura, chega aqui e dá uma cortadinha aqui, ó. Tá? Pra diminuir essa parte aqui. Não tem problema. Tá bom? Eu aqui, eu costurei, minha máquina, a agulha anda. Então, eu costurei um pouquinho mais pra dentro pra não ter que cortar. Mas vocês podem fazer com o pezinho de máquina. Depois, vocês vêm com a tesoura e cortam aqui, ó. Pra diminuir esse espaço aqui. E quando a gente colocar o viés, tampar essa costura. Tá bom? Ó. Então, a gente vai vir aqui. Aqui, gente, é muito fácil de fazer. O mais difícil vai ser aqui, ó. Quando a gente chegar aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer aqui antes de terminar de colocar o viés, ó. Vamos dobrar ela aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra gente ajudar aqui, ó. Nós temos que fazer... Aqui em cima, vocês estão vendo que ela está reta, não tá? Tem um furo aqui e ela está reta. Nós vamos ter que fazer um corte pro viés. Quando ele vier por aqui, ele poder passar aqui nesse meio. Tá? Então, nós vamos fazer um corte aqui. Vamos prender aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer esse cortezinho aqui. Ó. Prendemos aqui. Vamos vir aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Que a gente está vendo aqui, ó. Vou até marcar aqui com a caneta pra vocês poderem ver melhor. Ó. Aqui, ó. Tem um corte aqui. E vamos fazer um outro corte do lado de cá na dobra. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pretinho aqui. Nós vamos fazer um corte porque a gente precisa pegar esses dois aqui, ó. Aqui, ó. Fazer aqui. Pronto. Porque esse lado tem que vir pra cá quando passar o viés e esse aqui, ó. Tem que ir pra lá quando passar o viés. Pra ficar assim. Um de cada lado. Tá vendo? Um de cada lado. Não pode... Ó. Tá vendo? Um de cada lado. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente pega o viés e começa a passar. Vamos lá. Vou ver aqui. Aí, o que você fizer desse lado, gente, você vai fazer do outro. Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? É muito importante pra mim o like de vocês, tá? Pra vocês pode não significar nada, mas pra mim é muita coisa. Ó. Aqui, ó. A abertura aqui, ó. Temos que passar no meio aqui. Se ficar rasa a abertura, faz um pouquinho mais comprida. Não tem problema. Mas cuidado pra não cortar muito. Pronto. Fez esse lado, gente? Vamos fazer a mesma coisa do lado de lá. E pra finalizar aqui, nós vamos finalizar do mesmo jeito que a gente começou. Cortar o biquinho, dobrar e finalizar. Ó. Cortar o biquinho aqui, ó. Dobrar. A gente corta, gente, pra gente não ter que trabalhar com muito tecido, ficar muito grosso. Ó. Tá vendo? Como é que vai ficar? Então, eu vou passar esse lado, o outro, e depois nós vamos colocar a alcinha que eu já fiz, ó. Tá vendo? Dez centímetros de alcinha. Pronto, turma. Aqui, ó. Prendi, tá vendo? Esse lado aqui agora, ó. Aqui, ó. Tá preso. Agora, gente, vou prender o lado de cá. Tá? Ó. Vou prender o lado de cá agora. Fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Gente, eu passo um ponto de zigue-zague porque eu tenho certeza que vai pegar um lado e o outro. E também fica uma costura mais bonita do que um ponto reto. Pelo menos, eu gosto mais. Tá bom? Pronto, turma. Agora, ó. Aqui, ó. Ficou o buraco aqui, não ficou? Você vai pegar aqui, ó. Vai enfiar a alcinha aqui dentro, ó. E você vai passar uma costura aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Fechando tudinho. E tá pronto o nosso cobre-lanche aqui, ó. Tá certo? Bem, turma. Fizemos a capa do suplá. Fizemos o cobre-lanche, né? O cobre-queijo, o cobre-pão. Aí, vocês podem botar o cobre que vocês fizerem aí. Agora, vamos fazer o guardanapo. Gente, eu comprei um metro até o tecido é infestado. Tá? Então, o que acontece? É... Um metro, ele vai dar... Na largura... No comprimento que eu comprei, ele dá dois. Você corta cinquenta por cinquenta. Tá bom? Aqui tem cinquenta por cinquenta. Então, nós vamos fazer quatro guardanapos. Cortei os cinquenta por cinquenta. Aqui, marquei uma linha de dois centímetros, tá? Aqui, ó. Marcada a linha de dois centímetros. Vou pro ferro e vou pegar aqui, eu vou marcar, ó. Vou pegar a ponta e bater a costura aqui certinho, Em cima da linha. Tá? Depois que eu bati essa costura em volta dele todo, eu venho e faço uma outra costura. Gente, isso aqui é uma barra pequena. Tem gente que gosta de fazer uma barra maior. Quer fazer uma barra maior? Faz uma barra de três centímetros, depois você vira. Vai ficar uma barra maior. Tá? Porque dentro de quarenta e cinco a cinquenta, tá um bom tamanho de guardanapo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa borda aqui. É isso, gente. Não tem o que fazer, ó. Vocês só tem que ter cuidado na hora que você for fazer a segunda dobra aqui, ó. pros dois lados. Esse lado que vai ficar aqui, ó, ele encaixar aqui direitinho e não ficar uma ponta assim, ó. Porque fica feio. Tá? Você encaixa ele certinho aqui, ó, pra ele ficar assim, ó, certinho. Se você sentir dificuldade, faz uma borda maior. Porque fica mais fácil de você fazer uma borda maior. Tá bom? Não vou fazer canto mitrado, porque é besteira. Ninguém nota. Quem tá secando a boca com guardanapo, quer nem saber se aquilo ali é canto mitrado ou não é canto mitrado. Tá bom? Tecido tricoline, tá? Esse tecido aqui é tricoline. Pronto, turma. Ó. Fiz as duas dobras, passei um ponto reto. Gente, vocês podem passar aqui o ponto que vocês quiserem, tá? Pode passar um ponto de bordar. Aqui, por exemplo, eu não sei se vai dar pra ver. Eu passei um ponto de caseado, ó. Tá? Ficou muito fofo. Aqui, ó. Aí, aqui, eu já passei o ponto reto. Pra vocês verem a diferença quando você faz um pontinho de acabamento, ó. Não tá dando pra ver muito bem, não, mas ficou bacana. Ó. Pelo lado de cá, acho que dá pra ver melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Tá? Só pra vocês verem que você pode ter essa alternativa de fazer um ponto maior. Ou fazer uma barra maior também. Tá ok? Esse guardanapo, que eu fiz menor, eu fiz ele de 45. Ó a diferença dele pra um de 50. Você gasta mais tecido, tá vendo? Então, você tem que botar isso tudo no seu orçamento quando você for fazer o preço, tá bom? Então, a sua mesa já está posta. Vamos agora ao final com a montagem dela, tá bom? E aí? Gostaram dos meus 3 em 1? Ficou espetáculo, né? E tem uma novidade pra você. Olha o que eu ganhei. Um sino de bronze, gente! A minha vizinha, Angelica, ela me deu meu sininho, ó. O outro havia quebrado, lembra? Então, agora eu tenho algo pra fazer bastante barulho. Ha, ha, ha! gastada, né? Então, quer beijinho? Coloca aqui embaixo, Cláudia, manda beijinho. Gente, faz comentário, dá like, se inscreve, acessa aqui embaixo, a rola aqui, que vocês vão ter meu telefone se vocês quiserem comprar os meus moldes, a minha calculadora. Se vocês quiserem participar do meu grupo no WhatsApp, meu grupo no Facebook, também está aqui embaixo, porque quando eu faço um projeto, eu coloco lá. E você que me acompanha, vai ter em primeira mão pra poder imprimir esse molde pra vocês. Se não, só no caderno de moldes. Tá certo? Então, vou deixar vocês um filmezinho de como é que ficou com a composição desses três itens, tá? Não vou posar pra foto hoje, não. Vai ser agora no final do vídeo e vocês vão ver como ficou a composição. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas vejo o filme agora, hein? aqui, turma. Como é que ficou a minha composição? Suplá, meu guardanapo e o meu cobre-lanche. Tá certo? Gostaram, não gostaram? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui, ok? Beijo! É isso aí, gente. Tchau, Tchau, tchau.